A Prefeitura de Porto Velho está realizando mais uma edição do Drive-Thru de vacinação contra a Covid-19. O público-alvo da primeira dose são pessoas a partir de 19 anos. A repórter Juliana Dias foi conferir o movimento. Nós estamos aqui na décima edição do Drive-Thru, no prédio do relógio, onde funciona a Prefeitura. E vamos conversar com a gerente de imunização do município, Elisete Gomes, que vai falar para a gente quem serão as pessoas que estão sendo vacinadas hoje. Hoje a gente está com um público de 19 anos e mais para receber a primeira dose, com uma expectativa bastante grande para essa população que iniciou hoje. E também estamos com todas as segundas doses, desde a semana passada, da nona edição. Deu muito certo, a procura foi muito grande das segundas doses e hoje a gente está oferecendo aqui. Todas as segundas doses. Lembrando que são pessoas que estão com aprazamento no cartão, antecipação somente para professores ou trabalhadores da educação. 45 dias para a AstraZeneca e 60 dias para a Pfizer. População em geral obedeceu ao intervalo que está agendado no cartão. Amanhã terão outras ações de vacinação também? Isso. Amanhã nós estaremos no Colégio Joaquim Vicente Rondon, na Zona Sul, também ainda com esse grupo de 19 anos e mais e também com todas as segundas doses. E aí estaremos com uma outra equipe no Morar Melhor, também com 19 anos e mais. Lá funciona de 9 às 12, somente com a primeira dose e com atualização de cartão, com a vacina da influenza e vacina de rotina no Morar Melhor. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando para quem ainda não se vacinou que a ação de hoje será realizada até às 22 horas. Então dá tempo de vir vacinar. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, o pessoal trabalhando, tentando recuperar aí o tempo em que muita gente que deveria ter ido se vacinar. Não foi, mas agora a Prefeitura está criando aí várias alternativas, inclusive o drive-thru, para que as pessoas possam, aquelas que realmente querem se vacinar, vão lá e busquem a sua imunização tão importante. Detalhe, a gente já falou, daqui a pouquinho vamos entrar em detalhes sobre isso. Nas últimas 24 horas, nenhuma morte aqui em Porto Velho, que é um detalhe importante. Por que isso? Por causa da vacina. Não há outra explicação para isso. Não há outra explicação para isso.